Aí pessoal, o primeiro passo para estar colocando o Outer Cooler da Cooler Master é colocar esse suporte atrás da placa mãe Então como é que eu faço? Ele vai ficar encaixado aqui atrás, certo? AMD para cima se o processador for AMD e Intel para cima se o processador for Intel No meu caso é Intel, eu vou deixar ele assim Aí vocês vão colocar ele assim Vai pegar esses quatro parafusos que vem ali dentro Vai colocar Certo? Pega essas travinhas aqui Coloca aqui do lado Por que que nós colocamos esses parafusos? Para ele ficar fixado no jeito certinho Para quando nós virarmos a placa eles não caírem Eles ficam lá fixados Eu acabei cometendo um erro aí na hora de colocar o adaptador Os processadores Intel aí No nossa bombinha, né? Por que que eu cometi esse erro? Eu falei que eu, aliás, eu parafusei o adaptador na parte de baixo E na verdade o adaptador ele vai na parte de cima E os parafusos vai de baixo para cima para prender ele E eu fiz ao contrário Então essa parte aí eu peço desculpa para vocês e vocês fazem da maneira correta Conforme está mostrando a foto aí para vocês, tá ok? A chapinha tem que ficar na parte de cima e os parafusos de baixo para cima E as garrinhas tem que ficar para onde os parafusos vêm Beleza? Segue a foto aí para vocês não cometer o mesmo erro que eu cometi Galera, agora a parte que nós vamos fixar o adaptador aqui Para processadores Intel No caso é esse daqui para Intel Se for para MD tem ali também no kit, tá? Mas o meu é Intel Então a gente posiciona ele aqui Pega o parafuso em que vem Vamos ver a parte do parafuso que é E temos dois de trás Como vocês podem ver, eu coloquei o suportinho E vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui agora Agora pessoal, vamos fixar o fan no radiador, beleza? Então nós usamos esses parafusos grandão Que vem ali também no kit Colocamos aqui Tá, ó O fan sempre virado para cima Para empurrar o ar no radiador, né? Senão não ia fazer muito sentido Ele ia ser exaustor Os parafusos entram muito tranquilos, tá? Não tem que fazer força Você só fixa ele aí Não precisa fazer força Depois vai apertando em X Só para ficar bem fixado mesmo Para ver se não ficou nenhum som Agora vamos colocar o radiador Fixado aqui no nosso gabinete Então nós Encaixamos ele aqui Ele fica Nessa posição Colher master para cima Lembrando que todos esses parafusos Vem no kit Você não precisa se preocupar aí Pensando Ah, não vai ter um parafuso Não, o cooler master pensou em tudo mesmo aí Nesse kit Nesse kitzinho dela Ficou muito, né? É um pouco escuro Complicando bastante aqui A minha vida Aí galera, ó Coloquei os quatro parafusos Olha aqui em cima Um detalhe Só ver aqui câmera, vem? Camera girl, aliás Ó O cooler master Ficou aparecendo logo aqui Então aí Tá aí uma dica para vocês Agora vamos para o próximo passo Ó galera Agora Vamos ligar, ó O da fan Certo? Aqui Nesse conector aqui Chamado Eu não estou achando o nome dele aí É chafã o nome dele Mas eu não estou achando aqui na placa escrita Mas vamos conectar aqui O da fan No chafã Certo? E O do processador aqui No caso do Da bomba Vocês estão vendo, ó O da bomba aqui, ó Nós ligamos no É CPU fan Beleza Agora Vamos arrancar aqui Essa parte de plástico, né? Nós não queremos colocar o nosso altercooler com esse plástico aqui Que vai pegar fogo Vamos pegar aqui a pasta térmica Que vem no kit também Vocês podem ver a pasta térmica E vamos dar um pingo No processador Uma ervilinha aqui Bastante pasta térmica Provavelmente Vai Vai vazar um pouco Mas depois eu faço a limpeza Vamos achar agora aqui A posição que eu quero Essa posição aqui E vamos agora apertando Um cruz também Vai ficar bem apertadinho Agora é só apertar Finalmente terminei de instalar ele aqui, pessoal Já está funcionando O computador aí Fica em média De 30 a 60 graus Tá mesmo em estresse Ele tem um barulho Um pouco chato da bomba dele Mas eu acho que isso é normal De watercoolers, cara Então Não vou nem estressar com isso E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que estejam gostando aí De acompanhar o canal E eu peço desculpa Se eu errei algum passo a passo aí Mas eu tento fazer o meu melhor Tá ok? Estou aqui pra ajudar E pra aprender com vocês também Fica assim então Um forte abraço do seu amigo Vícios Fui!